E aí galera, hoje eu vou falar sobre a interface do jogo. Você clicando aqui, aparece um mapa. Tem vários ícones que você passando o mouse em cima, aparece a descrição de cada um. Esses ícones que tem POI, são os pontos de interesse. Em inglês, é isso daí que tá aparecendo. Você pode ver onde tem baú, mobs e pontos de coleta. E bem aqui aparece a coordenada de onde você está passando o mouse. Em mundo, quando você clica, aparece automático aqui embaixo o comando de mudar de mundo. Daí você só digita o mundo que você quer trocar e apertar enter. Aqui é a contagem de experiência por hora. Se você clicar em cima dele, aparece danos por segundo. Se você quiser zerar, é só você mudar duas vezes. Aqui aparece o nome do mapa e as coordenadas de onde você está. Aqui são onde aparecem as missões. Você clicando aqui embaixo, em missões. Você clicando em cima delas, consegue escolher qual aparecer no canto superior direito. No caso, essa missão é automática do jogo. Essas duas foram os que eu peguei no NPC Quest Master. Você clica nele, você fala com ele. Vai ter a parte de Skill Quest e as de Kill Quest. Aqui embaixo, tem a parte de chat que clicando, você consegue digitar. Tem a mesma função de você apertar enter. Em filtros, você consegue mexer nas configurações de cada aba. O que tem a mesma função se você clicar com o botão direito. Aqui em contato, você pode adicionar um novo amigo ou doquear. Opções, vídeo e clicar na primeira opção, você consegue mudar a interface entre claro e escuro. Esse é o padrão. Eu, particularmente, prefiro o escuro. Aqui é a transparência do seu inventário e do menu. E aqui é do chat. Aqui, em jogo, você tem o multicombate, que se você deixar ativado, quando você atacar um mob, nenhum outro jogador vai poder atacar também. Assim como se você deixar desbloqueado, você consegue caçar em grupo. Em mobs normais, não tem como você atacar em multicombate. Só os bosses, a invasão do titã e os mobs raros, que dropa a chave, que você usa pra abrir o baú da taverna. No caso de arquearia, até dá pra dois caçarem o mesmo mob normal. Mas o loot vai só pra quem der o último hit. Essa opção é pra ativar a fuga da luta em três rodadas. Essa opção serve mais pra arqueiros. A opção de baixo é permitir ou não as pessoas te assistirem, pela opção de espectador, que é bem aqui. Na opção de mostrar pets, tem o ligado, que você consegue ver o pet de outros jogadores e o seu. Só o seu pet, nenhum pet. Essa opção aqui é bem interessante. Eu gosto de deixar o chat compacto ativado, porque quando você clica, ele não some completamente. Fica só as abas. Assim você consegue ver quando tem mensagens novas, sem ocupar o espaço na tela. Essa opção, como o próprio nome diz, solta as magias automaticamente. Aqui são as dicas que o jogo dá pra iniciantes. Quando não for mais útil, você pode desativar aqui. Nessa opção aqui, você pode observar outros jogadores. Aqui mostra o nome, o mapa, o tempo que tá parado, e o CL, Combat Level. Por exemplo. É, não foi dessa vez. Você não consegue ver nada além dessa tela. E é isso aí, galera. Falou. Um dateio eu MAYOê eu até mesmo. Tchau. Tchau,ulture. Tchau, tchau. Tchau, Dr. Taylor tv lда. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.